O São Paulo conseguiu sobreviver aos ataques do Botafogo e saiu viva do confronto pelas quartas de finais, primeiro jogo 0-0 e agora, próximo jogo é dia 25 na casa de São Paulo no Morumbis e uma vitória simples classifica o tricolor paulista. As análises do jogo e o Botafogo foi dominante e o São Paulo escapou de ser goleado graças ao goleiro e a defesa e o Caleri no final perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Confira as análises de créditos ao troca de passos do Sport TV, deixe seu joinha, seu like e bora para o vídeo. Com mais sobre isso o São Paulo consegue equilibrar, mas o Botafogo produziu no primeiro tempo do jogo mais um daqueles seus grandes momentos na temporada. O Botafogo nos seus melhores momentos desse ano é algo, é o que mais me impressiona no futebol brasileiro nos últimos anos, talvez desde 2019, no Flamengo de 2019. Os melhores, não estou dizendo que são times iguais ou são times do mesmo nível que vão ter conquistas do mesmo tamanho, estou dizendo que se você pegar os melhores momentos de futebol do Botafogo e pela forma de jogar, pela intensidade, pelo ritmo, é o que mais me impressiona, o que mais me encanta desde 2019 no futebol brasileiro. É, está jogando realmente muita bola, e até nas redes sociais, Alex, mais cedo acabei escrevendo o seguinte, se a gente assistisse depois do primeiro tempo, eu escrevi no intervalo do jogo do Botafogo contra o São Paulo, a diferença da qualidade do jogo do Maracanã para o primeiro tempo do jogo do Newton Santos, dava a impressão de que era outro esporte, né, porque foi um jogo muito fraco, pelo menos para mim, no Maracanã, um jogo muito amarrado, de poucas emoções, e um primeiro tempo avassalador do Botafogo para cima do São Paulo, criando inúmeras oportunidades, finalizando muito, mas futebol tem dessas, né, o gol não saiu, e naquela altura o jogo estava 0x0 e acabou se confirmando o empate no final do jogo, mas foram jogos muito diferentes, como também descreveu o Mansur nessa quarta-feira, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, e se for ver, o time que vem jogando isso, e a gente conversa isso também assistindo os jogos, é o time que mais tem mão de um treinador, parece assim, de você ver, né, esses comportamentos, parte emocional, porque o primeiro tempo, ele foi assim, num ritmo absurdo, como o Botafogo vem fazendo, já há um longo tempo, o que não é fácil. Se saísse gols, imagina que viraria o jogo, só que é lógico, vai passando o tempo, um pouco você diminui, mas olha o ritmo que terminou o jogo do Botafogo, ele não permitia que o, no jogo do Atlético e Fluminense, você não via esse ritmo, o ritmo era contido, o Botafogo ele não permite você parar, por isso que a gente tem falado já há um tempo, acho que em todos os programas, que é gostoso assistir o jogo do Botafogo, porque ele proporciona isso, se o adversário não vier como o São Paulo, não veio, Corinthians, não veio nesse primeiro tempo, entre outros, por mais que o São Paulo também tenha melhorado um pouco no segundo tempo, mas você vê, ele raramente, ele deu alguma mínima oportunidade para o São Paulo, então tem falta, ele bate rápido, tem um lateral, ele bate rápido, tem oportunidade de arrancar no espaço, ele faz isso, os movimentos que eles fazem combinados, eles estão num nível de entrosamento, que faz com que o jogo realmente seja diferente, o 0x0 foi frustrante, para o São Paulo, lógico, é uma maravilha, né, não tem o que dizer, só pior do que, acho que essa questão do jogo do São Paulo, é o estilo do Zubeldia, aquela meia por cima da calça dele, o estilo dele, não está legal, hein, camisa... A camisa para dentro da calça e a meia por cima... Não, a meia por cima, isso é quando você vai para o pijama, lá nas antigas, você põe a meia por cima, você falou qual que é o termo? Não ornou, isso aí no interior, não está bonito não. Agora vamos falar um pouco do que interessa, que é o jogo em si, o primeiro tempo, Mansur, deu a impressão de que a foma do São Paulo, né, estava pior do que o jeito de se vestir do Zubeldia, que foi um primeiro tempo assustador, não só pelo nível de jogo que o Botafogo apresentou, pela qualidade do jogo, né, do Botafogo, mas pela... pela acomodação do São Paulo em apenas se defender e não conseguir em nenhum momento praticamente. Se a gente tivesse pintado a área de defesa do Botafogo de amarelo, né, e perguntado para os jogadores do São Paulo que cor era a área, ao final do primeiro tempo eles provavelmente não saberiam. Cor da camisa do John. Exato, porque não chegaram perto da área do Botafogo. Foi assustador. É, um primeiro tempo, a gente vai ver os números do jogo já já, mas o primeiro tempo terminou 11 a 1 em finalizações, e essa finalização do São Paulo absolutamente não teve nenhum perigo. Então, só o futebol explica como o jogo assim terminou 0 a 0 no primeiro tempo, né. Aliás, o São Paulo fora de casa não tem conseguido produzir bons momentos, né. Não. Conseguiu produzir alguma coisa depois da mudança, né. Tem um período ali de 15 minutos entre a troca em que entra o Wellington Rato, sai o Rafinha, até o Botafogo depois fazer ele, as trocas dele, conseguir mais ou menos reequilibrar o jogo, mas nunca voltou a ter a avalanche criativa que teve no primeiro tempo. Os 45 primeiros minutos, é difícil você olhar um aspecto do jogo em que o Botafogo não tenha sido tremendamente superior, em que o São Paulo não tenha sido totalmente superado. Se o Botafogo saía para pressionar a saída de bola do Botafogo, fazia de uma maneira descoordenada, em que os volantes por trás ficavam com muito espaço para cobrir. E o movimento ou do Almada ou do Savarino vindo buscar por dentro, eles giravam e o Botafogo saía para jogar. Se o Botafogo ia pressionar o São Paulo na saída de bola, individualizava quase toda a marcação, limitava o São Paulo à bola longa, que eventualmente o Caleri poderia sustentar, mas Lucas e naturalmente o Willian não iam ter essa capacidade. O Willian e Lucas, aliás, acho que é um outro aspecto desse plano do São Paulo que terminou para mim por não funcionar. Quando eu olhava o início do jogo, a gente via a linha de cinco do São Paulo, o Alan Franco, a Boleda e o Sabino, Rafinha e o Wellington. Dá até para mostrar aqui. Muitas vezes você viu o São Paulo nessa situação aqui, para vir no defender, e o Willian e o Lucas Moura mais ou menos nessa posição assim. Eles não faziam, não eram 5-4-1 defensivo. Não. Era quase um 5-2-2-1. Só que como esses jogadores não tinham, aparentemente a ideia talvez fosse congestionar mais o centro, onde o Botafogo coloca quatro homens por dentro, os quatro jogadores mais ofensivos, e deixar ao lado os laterais do Botafogo para o combate com os laterais. O que acontecia muitas vezes era que o Willian e o Lucas eram atraídos para pressionar a saída de bola do Botafogo, distanciavam demais de Luiz Gustavo e Bobadilha, e toda essa região aqui da frente da defesa do São Paulo sobrava muito espaço, e sobrava jogador do Botafogo por todos os cantos. Então, o Botafogo entrava, fosse por combinação pelo lado, conseguia infiltrar pelo meio. Os jogadores do Botafogo chegavam em zona de finalização com muita facilidade. Por quê? Acho que porque o plano não funcionava como talvez tivesse sido pensado pelo Zubeldia e pelas enormes virtudes do Botafogo. Se você deixa o Botafogo tão à vontade assim para criar, aí o jogo tende a ficar fechando o Botafogo. E se fosse pegar a mapa de calor, esse campo defensivo e ofensivo do Botafogo, o jogo ficou ali. Esses três homens da frente do São Paulo, com pouca combatividade, aquele negócio de intensidade para marcar, então não ajudava praticamente nada. Quando o São Paulo roubava a bola, eles estavam mal posicionados e o Botafogo com muito mais saúde, muito mais ímpeto. Quando a bola ia no Caleri, qualquer um dos zagueiros, principalmente o Barbosa, ficou muito nele, eles estavam livres, porque não tinha cobertura, então eu podia realmente diminuir ali e rapidamente o Botafogo conseguia retomar a bola. Especialmente o lado direito, o Vitinho. Fez um grande jogo, né? O Vitinho sobrava, porque muitas vezes o Luiz Henrique descolava ali do centro, às vezes ocupava o Ellington, o Vitinho sobrava. Ou então ele atraía um dos defensores para longe, o Vitinho atacava aquele espaço. O Ellington com muita dificuldade de lidar ali com a questão do Vitinho. Depois a gente até fala, vamos ver os números, a gente fala do segundo tempo, das mudanças no São Paulo, que são importantes. E a gente até falava na seleção que faltam movimentos para coordenar o lateral. De atrair, apoio, profundidade. O Luiz Henrique hoje deu aula disso, né? Ele e o Vitinho fizeram muito bem. O Luiz Henrique, a hora veio por dentro para a passagem do lateral, a hora por fora. Mas vamos colocar aqui os números do jogo para depois a gente falar isso. A gente vai colocar os números para vocês e vocês vão entender o tamanho do domínio do Botafogo. O primeiro tempo flagrantemente maior, no segundo tempo o São Paulo melhorou. Achei também que as mexidas do Botafogo não foram felizes. A saída do Luiz Henrique... E o Savarino, por lado direito, o lado direito perdeu força. E eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de achar que o encaixe dos dois centroavantes ele funcione nesse sistema do Botafogo. Acho que em alguns momentos pode até acontecer. Mas acho que o Botafogo é tão contundente quando joga com os dois pontas, né? Que a partir do momento que entrou o Tiquinho e não saiu o Igor Jesus, né? Eles ficaram com dois ali dentro da área. Eu achei que o Botafogo perdeu um pouco de força ofensiva, né? Eu só fluí menos. E a gente vai falar disso já, já. Aí estão os números do jogo para a gente analisar. A posse de bola é equilibrada, né? 53% do Botafogo, 47% do São Paulo. Agora, olha as finalizações. 23% do Botafogo, 6% do São Paulo. E com muitos sustos assim, né? Com detalhe que o São Paulo, no primeiro tempo, finalizou apenas uma vez. O São Paulo, no segundo tempo, teve uma grande chance, né? Que foi o cruzamento do Michel Araújo, que o Caleri teve a chance de chapar ali, né? E acabou não conseguindo fazer o gol. A bola que o Luiz Gustavo chega de trás, ele chega em boa condição para um chute, né? Também. Ele acaba finalizando um pouco mais colocado, né? Mas ele chega em boa condição. Mas talvez o São Paulo teve a melhor do segundo tempo, talvez. A do Caleri? É. É, talvez. No alvo foram seis finalizações do Botafogo e apenas uma do São Paulo. Quatro escanteios a um. Faltas 10 do Botafogo, 13 do São Paulo. Três impedimentos do Botafogo. Nenhum impedimento do São Paulo. Na segunda página, são 552 passes trocados pelo Botafogo contra 345. A precisão, 82% do Botafogo, 76% do São Paulo. Desarmes, 22 a 12. Cartões, 2 a 2. Inclusive, um deles vai tirar o Bastos no próximo jogo, né? Bastos. Isso, porque o Bastos, para mim, foi um dos grandes jogadores da partida, né? Um dos melhores jogadores do jogo de hoje e está fora pelo terceiro cartão amarelo. E aí, o mapa de calor, né? O São Paulo, veja que praticamente não jogou no campo de ataque, né? O mapa de calor de São Paulo é todo no setor defensivo, o Botafogo já tem o seu mapa de calor um pouco mais espalhado. O São Paulo veio para o jogo sabendo disso, lógico. É uma maravilha. Lógico que não teve a competência do Botafogo em botar a bola para dentro, em finalizar melhor, né? Isso aí é a responsabilidade do Botafogo. Não adianta você dominar os dois jogos, você acabar não passando porque você não fez gol e acabou tomando um lá. Mas, ao mesmo tempo, nessa condição que a gente vê hoje, esse Botafogo, ele joga igual praticamente fora e dentro de casa. A diferença é que lá o São Paulo consegue realmente pressionar melhor, consegue ter um volume de jogo, uma rotação um pouquinho maior do que ele tem tido fora. Pensando pelo lado do São Paulo, né? O resultado foi espetacular, né? Pelo que o São Paulo produziu, pela circunstância, o Paulo sai vivo, né? Porque dava a impressão de que ele sairia morto. Em dado momento, foi exercício de sobrevivência. Aparentemente, seria ali que o Botafogo ia conseguir terminar com o confronto, né? Imagino que tenha ficado claro para o Zubildia que, pelo jogo ter mostrado muito claramente, que para a volta o plano vai passar por uma linha de quatro, né? É. E não pela repetição da ideia inicial de hoje, né? É que absolutamente não funcionou. Mas você sabe que até... Para ver quando o Zubildia tinha usado o sistema com três zagueiros... O time reserva, como a gente tomou jogar com três, não foi? Anotei aqui, Monsuí, foram cinco jogos, tá? Ele usou três zagueiros. Ele usou nas vitórias... Duas vitórias contra o Vitória. A do Morumbi, ele tinha reserva. E dois a um. Bem investido, é. Ele ganhou do Cruzeiro, fora de casa, também tinha reserva. Três zagueiros, um a zero. E a vitória recente. É uma última. Isso, agora a última. Teve um empate em zero a zero com o Palmeiras. Sim. E uma derrota também para o Palmeiras. Dois a um. Então foram cinco jogos. Hoje foi o sexto, zero a zero, com o Botafogo. E um detalhe sobre o Sabino, né? Que foi uma novidade hoje no time titular, né? Ninguém imaginava o Sabino começando o jogo. Ele foi titular, contando com o de hoje, em sete dos últimos dez jogos. Então, claramente, está ganhando espaço. Ganhando espaço. No time do São Paulo. Em algum momento, até vi uma entrevista do Sabino, recentemente, ele dizendo que o Zubildia tinha sido muito claro com ele. Ele falou, olha, não confio em você. Você não está entre os meus preferidos. Tenho outras opções e tal. O Sabino falou, tudo bem. Provavelmente ele foi lá, trabalhou e fez mudar de ideia. Vou fazer o meu aqui. Quero dizer para você que eu estou pronto para jogar. A hora que você precisar, eu estou pronto para jogar. E foi assim. Se preparou, se condicionou, treinou e mostrou que o Traponto é pronto de ser escalado em sete dos últimos dez jogos. Claramente, ganhou no campo, não foi no papo. No campo de treino e depois as chances que teve aproveitando. Isso.